Na tarde da última quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada após uma aluna ter ficado ferida durante uma briga entre alunas dentro de uma unidade escolar localizada no Distrito Novo Horizonte. Para falar sobre esse caso, nossa equipe de reportagem conversou com o Sargento Quirino. A Polícia Militar, mais uma vez, cumprindo sua missão constitucional, jogando até o povoado no horizonte, onde tinha informação que uma pessoa havia sido vítima de esfaqueamento no interior do ambiente escolar. Chegando naquele local foi constatado essas razões, de imediato foi acionado o SAMU, apareceu naquele local, socorreu aquela vítima e em seguida, ambos adolescentes, em seguida a adolescente e a autora foi conduzida a essa delegacia e está sendo exibida agora a autoria policial. Isso é preocupante, né? Embora seja uma rua muito pequena, um canivete, né? Mas realmente é uma situação meio complexa dentro da escola, um ambiente escolar, carece muito de segurança pública e vamos passar a empenhar mais nossas missões, principalmente nesses locais. A adolescente ferida foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Já outra adolescente suspeita de ter ferido a aluna foi conduzida para a delegacia de plantão.